Meu amigo me prendeu em uma prisão de lava, mas ele esqueceu de proteger o chão Então eu escapei cavando um túnel pra baixo E agora eu fui atrás da minha vingança Primeiro, eu cavei um buraco e coloquei muito esqueleto de Wither E pra atrair meu amigo, eu só precisei colocar uma placa Não olhe para o buraco E como meu amigo é muito curioso, ele iria olhar Agora eu só precisei me esconder e esperar ele chegar Ué, por que que tem uma placa aqui? Não olhe para o buraco? Ah, mas é óbvio que eu vou ver, né? Não, não, não